Olá, tudo bom? Meu nome é Jane e eu sou do site blog da belaoficial.com.br Eu estava aqui gravando a minha próxima videoaula e eu resolvi dar uma paradinha para tomar um cafezinho. No momento em que eu estava tomando café, meditando, pensando, eu tive a ideia de gravar um vídeo, certo? Dando uma dica rápida de artesanato. Então eu pensei, por que ao invés de gravar somente um vídeo, eu não gravo uma série de vídeos dando dicas rápidas de artesanato? No momento em que eu estou tomando o meu cafézinho. Tá bom? Então, seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo da série Café com Artesanato. Você pode estar se perguntando, por que café com artesanato? E eu vou te responder essa pergunta com uma série. A minha mãe, ela gosta muito de conversar. Um dos momentos que ela mais ama é a conversa durante e após o café. Eu digo após, porque mesmo que todos estejam satisfeitos, a gente sempre fica um pouco mais ao redor da mesa, conversando e trocando informações. E quando tem visita ao familiar ou qualquer pessoa de fora em casa, esse momento é o momento mais gostoso. Porque a gente tem mais oportunidades de trocar experiências. Ou seja, a gente tem a oportunidade de trocar experiências com mais pessoas. E eu cresci nesse ambiente. Um ambiente onde o momento do café era um momento de troca de experiência e de agregar valor um ao outro. E a minha proposta é exatamente essa. Aproveitar o momento onde me remete tantas coisas boas, que me traz tantas boas recordações, para trocar experiência, ou seja, para passar para você a experiência, um pouco da experiência que eu adquiri todos esses anos com artesanato. Eu espero que você goste dessa série café com artesanato. E eu tenho certeza que vai agregar muito valor à sua vida. Tá bom? Fica comigo e até o próximo vídeo. Fica comigo e até o próximo vídeo.